E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Rosimere Segurada, que é cientista política, professora da PUC-SP e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem hoje aqui. A gente vai fazer uma análise do cenário político com a professora Rosimere. Antes, professora, a gente ouviu aqui no Jornal Brasil Atual e viu aqui no Jornal Brasil Atual a matéria do Jomiag e da Daiane Ponte, falando da Carta em Defesa da Democracia e também o ato de defesa do sistema eleitoral. Dois pontos que têm sido muito atacados pelo governo Bolsonaro e também a gente percebe uma reação da sociedade civil. Eu queria que a senhora falasse da importância dessa reação, se ela é consistente e se ela tende a ganhar volume, corpo, peso, massa, daqui para frente até outubro. Bom, eu acho que ela é sim consistente e o que que dá a consistência a esse movimento que nós estamos vendo aí de umas duas semanas, três semanas para cá, é tão importante. É porque é um movimento que ele reúne forças políticas muito diferentes em torno de uma questão específica que é a defesa da democracia e é a defesa da legitimidade do processo eleitoral brasileiro entre as questões desse processo eleitoral, reconhece a confiança nas urnas eletrônicas. E por que que isso é importante? Porque nós estamos vendo aí, não só no período recente, é interessante que se pensarmos os ataques que o presidente Bolsonaro e uma série de lideranças importantes do governo vem fazendo começam em fevereiro do ano passado. Em fevereiro do ano passado, reapresentam um projeto de lei que já havia sido negado anos anteriores para voltar ao voto impresso, mas ainda assim continuam as ameaças ao sistema eleitoral brasileiro. Então, quando os setores diversos da sociedade civil saem em defesa da democracia, quando eu estou falando setores diversos, o que nós vamos ver? Empresários, banqueiros, trabalhadores, movimentos sociais de diversas características. Isso significa uma pluralidade desse setor e o que que isso promove? Ele promove uma espécie de um isolamento de um único grupo político em torno do presidente que continua buscando a deslegitimação das eleições e da democracia. Então, eu acho que assim, a gente tem comparado bastante esse período com a famosa Carta aos Brasileiros, que foi lida por um jurista muito importante, Golfredo da Silva Telles, que também teve um apoio importantíssimo da sociedade civil em 1977, quando ainda estávamos em ditadura. Qual a grande diferença daquele momento de lá para cá? Aquele movimento possibilitou a intensificação do processo de redemocratização, a reconstrução do país a partir de instituições democráticas. E hoje, o que nós vemos? Nós temos essas instituições, mas precisamos defendê-las. E só a sociedade civil, independente do seu posicionamento político, ideológico ou partidário, o que une todos esses setores que, a princípio, têm perspectivas tão antagônicas é a defesa da democracia. Esse é a grande, vamos dizer, argamassa que dá uma solidez a esse movimento, que é um movimento que tem crescido. O número de assinaturas, eu acho que está em torno de 700 mil, e o número de pessoas que se manifestam aderindo a esse movimento é bastante expressivo e é muito importante. Pois é, professora, e a gente percebe, a gente está conversando com a professora Rosemary Segurado, cientista política, professora da PUC-SP e também da Escola de Sociologia e Política aqui da cidade de São Paulo. A gente percebe, professora, que o governo Bolsonaro, e principalmente a figura do presidente, procura levar o medo para as pessoas que pretendem se manifestar ou ir às ruas para mostrar, enfim, o seu desacordo com a situação que a gente vem vivendo. É importante que esse tipo de terrorismo não seja incorporado pelas pessoas, porque elas devem ir exatamente para a rua, porque isso é o que garante também a segurança de todos nós. professora, a senhora me escuta? Eu estou aqui. Tá. A senhora conseguiu me ouvir? Eu ouvi até você dizer o presidente Bolsonaro quer levar o medo às pessoas, e aí você caiu para mim. Vamos, então, vou retomar, professora. Vamos lá. Então, eu estou falando exatamente disso. Existem já manifestações organizadas e o presidente Bolsonaro tenta levar às pessoas o medo da violência para as pessoas que pretendem ir para a rua. É importante que elas não aceitem esse tipo de provocação, que sigam, sim, manifestando o seu desacordo nas ruas, porque, inclusive, essa é uma forma de garantir a segurança de todos. Exatamente. Eu acho que, assim, essa política do medo, esse tipo de estratégia, é um tipo de estratégia muito recorrente, utilizado por lideranças políticas, principalmente desse espectro ideológico da extrema direita, para impedir que haja contraponto à sua posição política, para impedir que haja manifestações que contrariem. A gente está tendo uma dificuldade com a conexão com a professora Rosemary Segurado, cientista política, professora da PUC-SP e também da Escola de Sociologia e Política. A gente está tentando retomar esse contato. Professora, consegue me ouvir novamente? Eu estou aqui. Está certa. O seu sinal ficou congelado aqui para a gente. A senhora falava exatamente sobre a importância das pessoas colocarem os seus pensamentos e não terem medo dessa política de terror do Estado que o governo Bolsonaro pretende colocar, enfim, no coração das pessoas. Isso, exatamente. Porque, no fundo, esse tipo de estratégia de amedrontar o adversário político é o tipo de estratégia de quem não tem uma argumentação sólida para sustentar um debate democrático onde ideias antagônicas, opiniões antagônicas, são bem-vindas. Não é um grande problema, mas o presidente Bolsonaro não consegue lidar com a democracia. E por isso que, constantemente, ele faz iniciativas como essa de ataque às instituições, de ataque a movimentos sociais, de ameaça de colocar, inclusive, tanques na rua. Nós temos visto aí toda essa movimentação que ele vem fazendo em relação aos atos de 7 de setembro, transformando uma data nacional, uma data que deveria, inclusive, ser um momento de reflexão do país, que independência é essa, como que isso foi feito. Seria uma oportunidade para entendermos um pouco melhor a nossa história, mas o que ele faz captura para essa política de medo, para essa política de ódio e aí, quer dizer, para afastar as pessoas ou das ruas ou de se manifestarem a favor da democracia nesse momento. Isso é inaceitável, porque ele é o presidente do país, é a liderança máxima, ele não poderia dialogar apenas para os seus seguidores, e é exatamente o que ele faz. Então, eu acho que essa resposta que a sociedade civil vem dando através de manifestos, através de atos públicos, através dessa mobilização desses tantos movimentos, conforme a reportagem anterior mostrou, entregando ao Congresso Nacional, dizendo, olha, não vamos aceitar, nós queremos votar num clima, num ambiente de paz, num ambiente democrático, num ambiente em que haja um debate político. E aí, eu gostaria só de dizer um último aspecto, que enquanto nós estamos falando sobre isso, há aproximadamente 60 dias das eleições, o que nós não estamos discutindo? Projetos de país, quais são as políticas necessárias para enfrentar a fome, a pobreza, os baixos índices na educação? Nós estamos discutindo uma coisa que não deveria estar na pauta, ela deveria ser o nosso ponto de partida. Vivemos numa sociedade democrática, com instituições democráticas, e como vamos fazer para termos uma democracia social, para aprofundarmos e criarmos direitos, garantirmos direitos existentes e ampliarmos para outros direitos sociais. Então, essa estratégia, além de amendrotar, ela faz aquilo que a gente chama da cortina de fumaça, não quer discutir isso, porque nos três anos e meio deste governo, o que nós vimos foi uma destruição de instituições importantes, uma destruição de políticas públicas que foram tão relevantes em anos anteriores, em governos anteriores, para diminuir o sofrimento da nossa população. Muito bem, professora Rosemary Segurada. Agora vamos falar da corrida eleitoral, já que a gente está falando de projeto para o futuro do país, ou de esperança. A movimentação continua se intensificando. Avante já anunciou a aproximação com o ex-presidente Lula, a campanha do ex-presidente Lula. Por outro lado, a Simone Tebbit apresenta como sua vice, Mara Gabrilli, que também é senadora pelo PSDB de São Paulo, para a corrida eleitoral. Como é que a senhora avalia esse afunilamento? Enfim, as candidaturas, enfim, já estão começando a ter uma definição maior para o que vai acontecer no dia 2 de outubro, né? É, acho que estamos, até mesmo porque já estamos aí nos prazos finais, né, para esse registro oficial das candidaturas, né? E acho que esse afunilamento, talvez ele tem uma série de razões que ele pode se dar, mas é porque nós estamos vendo um, poderíamos dizer, uma espécie de um quadro eleitoral bastante consolidado, né? Ou seja, as pesquisas de opinião que vêm saindo nos últimos meses, elas mostram, elas dão sinais muito importantes e talvez um sinal importante que faz com que, por exemplo, talvez Janones, o candidato Janones, né, esteja nessa negociação e retire a sua candidatura em favor da candidatura do ex-presidente Lula, é porque o que nós estamos vendo é aproximadamente 80% da população entrevistada pelo Datafolha, por exemplo, diz que já definiu o seu voto e que não vai mudar. E ao passo que o que nós temos são mais ou menos 6% dos eleitores indecisos, ou seja, a margem de crescimento das candidaturas ela não é muito grande e aí o que que acontece? A desistência, esse afunilamento que você está falando vai nos mostrar um pouco essa distribuição desses votos, então, por exemplo, né, os 2% que Janones tem, ele vai, né, por sua liderança tentar levar para a candidatura, né, que ele passará a apoiar, que ele passa a apoiar, que é do presidente Lula, mas eu acho que talvez não seja só por essa, esse tipo de desistência, mas esse afunilamento, ele pode ser feito pelos próprios eleitores, então o eleitor vai escolher um candidato, né, que está com uma possibilidade muito remota, né, de vencer, de ir para o segundo turno, de levar as eleições para o segundo turno, por exemplo, o que que ele faz? Fala, puxa vida, tal candidato Tebet ou Ciro, eram as minhas preferências, mas olha esse cenário, olha esse quadro político, né, olha a afronta ao processo eleitoral que o presidente vem fazendo, né, inclusive de não reconhecer o resultado das eleições, então me parece que o eleitor também vai começando a afunilar e dizer assim, é, talvez esse seja o momento de ir para aquela candidatura que pode enfrentar esse projeto político do presidente Bolsonaro, que vem produzindo esses efeitos muito negativos que eu falei anteriormente, é, 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 para os brasileiros, tanto economicamente, quanto, né, politicamente, com esse discurso de ódio, de intolerância, é, política que nós temos visto nos últimos anos, então me parece que quanto mais perto nós vamos nos aproximando, é, e, e, e a partir da consolidação desse cenário, né, essas candidaturas, é, é, acabam ou definindo por deixarem, né, a corrida presidencial e abraçarem uma candidatura, ou muitas vezes os próprios eleitores vão fazer esse tipo de situação, esse tipo de escolha, né, no caso da Simone Tebet, é, eu acho que é difícil, ela tem mantido a sua candidatura, lançou agora a vice, é, a senadora Maura, é, 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 Gabrile, é, e eu acho que uma coisa que é importante, né, é que, ó, parte do MDB, é, é, não está apoiando e não gostaria que Simone Tebet levasse a candidatura até o fim, né, então eu acho que talvez mesmo ela tendo sido escolhida pela convenção, ocorrida na semana passada, eu acho que, é, aqueles diretórios do MDB que já declararam que querem ir para a corrida apoiando o ex-presidente, não eles vão manter, né, eles não vão seguir, né, a gente conhece um pouco o MDB, né, não vão seguir essa orientação geral do partido, e acho que, então, ela tende a dividir, né, esse palanque, ou em alguns estados, esse palanque tende a ser para o ex-presidente Lula. Agradecer a participação da professora Rosemary Segurado, cientista política, professora da PUC-SP e da Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo, fazendo uma análise do cenário político, ajudando a gente a entender os caminhos que levam às eleições de outubro de 2022. Professora, muito obrigado pela sua participação, um abraço para a senhora, e a gente espera contá-la com a sua participação aqui mais vezes. Com certeza, esse ano teremos muito trabalho, os jornalistas e os cientistas políticos estão à disposição, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Bom dia. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.